Essas bonecas são familiares pra você? Pois pra essa meninada elas são a febre do momento. São seis coleções de bonecas que vão desde 100 até 4 mil reais. Tem as Littles, tem as LOLs, tem as Big LOLs, as casinhas e aí vai de cento e poucos até 3, 4 mil reais, dependendo do valor da casinha. O grande barato dessas bonecas é o mistério. Elas vêm assim, ó, nessa bolinha e são revestidas por várias embalagens. Conforme você vai abrindo, vão aparecendo dicas pra você saber qual que é a boneca. A gente já tem a mamadeira, a roupinha, o sapatinho e o boneco. Olha aqui o sapatinho. Agora falta a boneca. A última parte é a boneca mesmo. Todo mundo acha que é essa daqui. É. 3, 2, 1, já! Acertaram! Acertaram! É! Tem de todo tipo. Aquelas que choram, mudam de cor e já perdi a conta de contação. É uma surpresa atrás da outra. E como não dá pra saber qual é a boneca, a garotada se junta pra trocar as repetidas. Eu peguei repetida dessa daqui, que eu tinha duas, dessa daqui, aí eu troquei pela Spice. Foi um bom negócio? Sim. Porque eu queria muito ela e a Juju também queria muito uma confetida. E o estilo? A Júlia tá vestida de boneca e não é só ela, não. Eu laço de um monte de LOL e essa bolsinha aqui da LOL. E vocês? O que vocês estão aí? Da Queen Bee. E você tá com o quê? Eu tô com o Tic Tac e eu tô com esse colarzinho. Tá. É muito estilo, gente. É tudo LOL aqui? É tudo LOL? E quem também aproveita a diversão são as mamães. A gente brinca junto, né? Quando ela ganha uma LOL, eu quero abrir, eu quero brincar primeiro. Ela até fica, mamãe, deixa eu, deixa eu. Eu falo, deixa eu também, filha. Então acaba que é gostoso brincar junto com eles. A emoção deles vira emoção da gente também. E haja fôlego e bolso pra acompanhar essa garotada. Eu tenho a DJ, a do Face, uma super heroína que é brilhante e eu também tenho a Alice e eu também tenho uma de cabelo roxo. Mas você não quer parar por aí, né? Você quer várias. É, eu quero várias. Eu quero a... Um monte. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte.